Quantas curas, só Jesus pode fazer milagre Uma mulher tocou a veste de Jesus, foi curada Quantas curas, só Jesus pode fazer milagre Dois ceguinhos que clamavam por visão, enxergaram Sua fé, não perca a esperança, alimente a fé É como em Mateus Jesus de Nazaré, pensei viver uma esperança perdida Uma menina que sobreviveu uma nova vida Minha fé, a glória de Jesus estou aqui de pé Glorificando meu Jesus de Nazaré, e hoje já percebo a minha vitória Pois a fé move montanha e Deus tem para mim uma nova história Pois a fé move montanha e Deus tem para mim uma nova história Pois a fé move montanha e Deus tem para mim uma nova história Quantas curas, só Jesus pode fazer milagre Uma mulher tocou a veste de Jesus, foi curada Quantas curas, só Jesus pode fazer milagre Dois ceguinhos que clamavam por visão, enxergaram Sua fé, não perca a esperança, alimente a fé É como em Mateus Jesus de Nazaré, pensei viver uma esperança perdida Uma menina que sobreviveu uma nova vida Minha fé, a glória de Jesus estou aqui de pé Glorificando meu Jesus de Nazaré, e hoje já percebo a minha vitória Pois a fé move montanha e Deus tem para mim uma nova história Pois a fé move montanha e Deus tem para mim uma nova história Pois a fé move montanha e Deus tem para mim uma nova história